Que gostoso ter tudo em seu devido lugar, né? Abrir o seu closet, poder escolher à vontade. Lembrando que o prazo de entrega aqui, California Closets, é barba. 15 dias, é barba. E olha, tem um preço muito legal esse closet que a gente tá vendo, branco, nesse acabamento. Do jeito que você tá montado, como que tá saindo o preço? 6 de 745. E aqui no Shopping Mar Center, telefone? 6251-2800. Tem outro endereço também, ligue pra saber, California Closets.